Na aldeia, na aldeia, tem gente feia, mas decide bem no pé. O povo da aldeia, de Macumba, não receia, porque também conhece o candomblé. Na aldeia, quando o samba está formado, ninguém bandeia em ouvir o batucado. De um pandeiro que parece ser falado, porque a cadência é sistema do lugar. Na aldeia, quando o samba está formado, ninguém bandeia em ouvir o batucado. Na aldeia, na aldeia, tem gente feia, mas decide bem no pé. O povo da aldeia, de Macumba, não receia, porque também conhece o candomblé. Na aldeia, todo bamba, os emblemas, e sapateia, pode ir lá, vê quem quiser. É bem pra jola, e seguir sempre o tema, e que a escola, o bom samba é a mulher. O povo da aldeia, pode ir lá, vê quem quiser. O povo da aldeia, tem gente feia, mas deve ir lá. O povo da aldeia, tem gente feia, mas deve ir lá. Legenda por Sônia Ruberti